O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, estamos começando a segunda aula do tema Direito Educacional no programa Saber Direito. Meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida e convido vocês a uma reflexão sobre a interface envolvendo Direito e Educação. No nosso último encontro, nós trabalhamos o conceito do Direito Educacional, conseguimos perceber a importância do tema na vida das pessoas. O Direito Educacional que trata do direito aplicável nas relações que são travadas no ambiente escolar pelos diversos sujeitos que estão envolvidos. Contratantes, pais, famílias, instituições de ensino, profissionais de educação, enfim, nas relações juspedagógicas, nós trabalhamos com esse direito em desenvolvimento. Para muitos autores, nós percebemos também que o tema Direito Educacional ainda é um tema novo. Para alguns, talvez o melhor fosse aplicar a nomenclatura Direito da Educação ou, como preferem alguns outros, Direito Educativo. O fato é que o Direito Educacional vem, desde a década de 70, cada vez mais ganhando espaço no nosso cenário jurídico brasileiro. Hoje, vamos trabalhar sobre o tema Legislação Educacional Brasileira. Para tanto, vamos voltar a alguns pontos que conversamos na aula passada. A Constituição Brasileira, ela trata de diversos conteúdos relacionados à educação. Antes de nós falarmos especificamente desses conteúdos, vamos voltar aos fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu disse, no nosso último encontro, que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Esse importante princípio constitucional, ele marca a preocupação do nosso legislador constituinte com o ser humano. A existência de condições de vida digna. Pensar na dignidade da pessoa humana, significa pensar em diversos fatores que vão contribuir de forma direta e indireta para o alcance dessa condição. É fundamental que se tenha a percepção da importância da educação na vida do homem em sociedade. Ontem, nós trabalhamos também com a evolução da educação desde os primórdios. Passamos pela percepção do Estado como regulador dessa importante etapa da vida da formação humana. Dentro de um Estado democrático de direito, vamos então pensar como as leis estão trabalhadas no que se refere ao tema educação. Trabalhar, portanto, com esse primeiro fundamento, significa dizer que a diretriz da dignidade da pessoa humana deverá nortear todos os nossos pensamentos. Se observarmos também que a educação tem que preparar o sujeito para o exercício da cidadania, vamos também perceber que estamos também trabalhando com um ou segundo fundamento da República, que é a cidadania. Mas ontem, nós também conversamos sobre outro ponto fundamental, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quando estamos falando dos objetivos fundamentais, estamos falando, como disse, de metas que precisam ser alcançadas. Metas que precisam ser alcançadas, podemos dizer, nas palavras do professor José Afonso da Silva, que aquele conteúdo previsto no artigo 3º da Constituição é um conteúdo que traz normas programáticas, ou seja, um programa. Então, quando pensamos construir uma sociedade livre e justa solidária, promover o bem de todo, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação, a garantia do desenvolvimento nacional, entre outros exemplos, estamos falando de metas que a República tem que alcançar. Mas será que nós vamos deixar só nas mãos dos nossos governantes essa tarefa? É evidente que não. Essa é uma tarefa que, quando estamos falando de educação, envolve toda a sociedade. Se eu disse que envolve toda a sociedade, envolve você, telespectador, envolve você, pai de família, você que é responsável pela educação do seu filho. Sim, vamos lembrar que a educação, no recorte constitucional brasileiro, ele é um dever do Estado e da família. Então, nós não podemos pensar que, ao matricular um filho numa instituição de ensino, seja ela uma escola pública ou uma escola privada, a nossa responsabilidade está encerrada. Ao contrário, entender como que a educação brasileira está organizada no que diz respeito à legislação, só faz aumentar também a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como pais, como professores, como profissionais do direito, como profissionais da educação. E é esse o tema que nós vamos trabalhar no encontro de hoje. Chamo vocês agora a uma reflexão em relação à temática mais ampliada da educação nas constituições brasileiras. E aí eu quero passar para vocês uma reflexão que foi feita pelo Carlos Roberto Jamil Cury, pelo José Silvério Bahia Horta e pelo professor Osmar Fávero no livro A Educação nas Constituições Brasileiras. Eles assim disseram, a área do direito, ao penetrar no campo educacional, muitas vezes foi absorvida apenas como técnica jurídica, sem ser considerada como uma concepção de sociedade. Está ainda presente, muitas vezes, na área educacional, a percepção da razão jurídica como formalismo. Por isso, é relevante não só mostrar a importância da formalização como decorrência de uma prática histórica, como também evidenciar uma concepção de sociedade no interior de práticas jurídicas, que tem a ver com a própria prática educacional. No momento em que as ciências humanas se renovam pela busca da construção de campos interdisciplinares, direito e educação podem travar fecundo diálogo em vista de uma democratização educacional. Por se tratar de área relativamente recente na incursão de educadores no âmbito do direito educacional, o aprofundamento da relação educacional, direito constitucional, educação e outros mecanismos jurídicos contribuirá para que a universalização da educação possa contar com instrumentos mais sólidos de efetivação. Eu costumo dizer que, na realidade, muitas vezes, quando chego numa instituição de ensino e vou conversar com os profissionais da educação, as pessoas olham para mim como se dissesse assim e lá vem aquele advogado dizer como que a gente tem que trabalhar. Eu não faço isso, não. Quero dizer para vocês que, na realidade, é um desafio enorme falar com os profissionais da educação. É tão difícil quanto é, muitas vezes, falar para os profissionais do direito. Vocês imaginem aquela velha piada que, muitas vezes, dizem que, na área do direito, encontramos deuses. Poxa, na educação, formam-se os deuses. Você vai dizer para quem forma o Deus como que ele tem que trabalhar? É evidente que não. A gente, na realidade, tem um desafio enorme. Fazer com que os profissionais da educação percebam que nós, que somos profissionais da área do direito, podemos levar para eles conhecimentos da nossa área para que eles possam melhor desenvolver a atividade profissional sem correr aqueles riscos que nós conversamos no primeiro programa, relacionados às ações indenizatórias e que nós vamos tratar com mais propriedade no nosso próximo encontro, quando abordaremos o tema a judicialização da educação. Então, quando nós estamos trabalhando nessa reflexão inicial, temos que vencer o desafio. Para você, que é profissional da educação, a área do direito vai trazer contribuições que vão lhe fazer trabalhar melhor. Então, somente isso. O recorte é interdisciplinar, em que uma área de conhecimento oferece à outra elementos que possam auxiliar, mas que nós, cada um de nós, cada profissional, cada área, vai manter os seus conhecimentos. Nós não estamos fazendo aqui uma mistura, uma fusão. Nós, na realidade, estamos apropriando conhecimentos em favor de um serviço melhor prestado à educação escolar. Mas a educação escolar, ela vem depois de um outro recorte. Como assim? Vocês já perceberam que quando nós estamos falando de educação, todo mundo fala de educação nesse país, vocês encontram advogados falando de educação, está aqui um, vocês encontram psicólogos falando de educação, jornalistas falando de educação, economistas falando de educação. Mas por que será que isso acontece? Por que tanta gente fala de educação? Eu tenho uma lembrança de um livro, Quem São Os Nossos Filhos, do professor Ronca, que ele faz uma observação que eu gosto muito. O dia que uma criança nasce, ela ganha um sócio. E esse sócio é o mundo. O mundo fala de educação. Esse sócio vai acompanhar, do momento que nasce o ser humano, até o momento que ele morre, um processo contínuo de aprendizado. E esse aprendizado não se dará exclusivamente nas instituições de ensino. Peraí, você está me dizendo que todo mundo fala de educação porque educação não é um assunto que é exclusivo dos profissionais da educação? É isso mesmo. Vamos tentar entender melhor esse ponto. Se a gente pega a Constituição Brasileira, lá no artigo 205, qual a referência que nós temos? Que a educação é um dever do Estado e é da família. Mas está falando exclusivamente de quê? Da educação. Bem, se é só da educação, está faltando algum ponto a ser considerado, a ser explicado, que nos dê um outro grau de reflexão. Porque essa educação, no sentido macro, que todo mundo está falando por aí, ela deve ter um limitador em algum momento. E aí a importância da gente situar a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a lei de diretriz e base da educação nacional. Logo, no artigo 1º, ela diz, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vocês perceberam como em diferentes espaços da nossa sociedade o tema educação pode ser tratado? Então, agora que nós já percebemos a amplitude que o tema educação tem para as nossas vidas, vamos refletir um pouquinho sobre o recorte específico que é conferido ao tema educação escolar. Então, vamos voltar para o nosso ponto aqui relacionado à Constituição. Então, quais são os objetivos da educação? A educação vem disciplinada em nossa Constituição em dois sentidos. Num sentido de ensino, formação científica, técnica e profissional. E educação como desenvolvimento pessoal, preparo para o exercício da cidadania. O que diz o artigo 205 da Lei Maior? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Ora, quando nós estamos pensando, então, nessa educação, nesse sentido mais ampliado, nós temos que ter como paradigma a Constituição Federal. E essa não é uma responsabilidade exclusiva de nós, operadores do direito, mas também dos profissionais da educação. Se nós vimos ainda há pouco que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, já no seu artigo 1º, estabelece diversos outros espaços sociais para tratar do tema educação, isso nos auxilia a entender por que tantos profissionais escrevem para jornais, revistas, falam em programas de televisão sobre o tema educação. Mas você está dizendo com isso, Carlos Alberto, que então qualquer um pode chegar dentro da escola e dizer para o dono da escola assim, você tem que trabalhar dessa maneira, professora, a senhora está errada nisso. Algumas pessoas percebem de maneira muito distorcida o limite dessa relação. Quando nós estamos falando da educação que se realiza nas instituições de ensino e de pesquisa, nós estamos falando da educação escolar. Quando nós estamos falando da educação no sentido amplo, com seus diversos espaços sociais, nós estamos falando no sentido macro do tema. É importante entender que nas manifestações culturais, nós vamos estar trabalhando sobre educação, nos locais de trabalho, na sociedade civil organizada, enfim, esses diversos espaços que estão mencionados na LDB, eles se prestam para a gente entender aquilo que o Ronca disse que é o mundo, esse sócio que a gente ganha ao nascer. E aí aumenta a sua responsabilidade na escolha que faz em relação ao modelo de educação que você pretende para o seu filho, nas escolhas que faz. Eu já falei um pouquinho disso ontem. Hoje, à medida que nós avançarmos no tema da legislação educacional brasileira, nós vamos trabalhar a percepção de como ela se dá na educação básica, no ensino superior. Vamos também refletir um pouquinho em relação às instituições de ensino, porque refletir sobre esses temas significa fazer melhores escolhas. Significa um desenvolvimento de uma atividade de educação escolar em harmonia. Em harmonia entre os interesses da família, que deseja um determinado recorte educacional, e os interesses de quem está com atividade profissional para o desenvolvimento da educação escolar. Meus caros, vocês já devem ter percebido a amplitude desse conteúdo que envolve o direito educacional. No encontro de ontem, nós também vimos o diálogo que o direito educacional acaba por ter com diversas outras disciplinas. Eu queria chamar a atenção de vocês, especialmente para duas delas, que devem estar sempre balizando também a nossa reflexão quando pensarmos em educação escolar. Quando estivermos pensando no eixo que envolve a educação básica, em particular, portanto, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, nós vamos ter que estar sempre com o link, com o pensamento no direito do consumidor e no estatuto da criança e do adolescente. Por quê? Porque esses dois diplomas, como nós vamos aprofundar ainda, eles mudaram significativamente as relações na nossa sociedade. Mas isso é assunto para a gente tocar mais adiante um pouquinho. Estamos chegando ao momento muito importante do nosso programa, o momento das perguntas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira delas? Olá, professor. Meu nome é Tânia Correia. Eu gostaria de saber quais os objetivos da educação previstos na Constituição Federal. Ô, Tânia Correia, muito obrigado pela sua pergunta. Essa sua indagação tem uma relevância enorme para a gente, porque a Constituição é a nossa lei maior, você bem sabe disso. Ela é a lei fundamental, a nossa carta política, aquela que deve ser a nossa diretriz de reflexão sempre que nós temos que pensar sobre qualquer assunto envolvendo a legislação brasileira. Os princípios e normas traçados na Constituição vão orientar o legislador a produzir as leis do nosso país. E esse tem que ser um parâmetro o tempo todo observado. Vamos aqui acompanhar agora um pouco do que diz a nossa Constituição em relação aos princípios estabelecidos relacionados ao ensino. O artigo 206, assim, dispõe. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O primeiro deles, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Significa dizer, meus caros, que todos nós temos o direito, em igualdade de condições, de promover a matrícula nas instituições de ensino. Não temos cidadãos de primeira ou segunda categoria. Aqueles mais abastados podem ir para a escola. E os menos favorecidos economicamente, os pobres, não têm direito à educação. Não, no Brasil não é assim. Todos nós temos esse direito. É um direito assegurado constitucionalmente. Então, fique ligado. Não deixe seu filho fora da escola. Você pai, você mãe, é responsável pela matrícula do seu filho em idade escolar. Outro princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Vejam que esse princípio é muito importante para a prática do professor, para o desenvolvimento da atividade docente. Mas também é muito importante para o aluno, no sentido de poder desenvolver também com liberdade as suas reflexões em relação ao conteúdo que está sendo ministrado. Reparem que ele não se encerra direcionado exclusivamente ao docente. Como princípio, ele é um norte. É algo que nós temos que ter de referência para a atividade do ensino. E a atividade do ensino não acontece só com o professor dentro da sala de aula. Ela depende de quê? Do professor e do aluno. Então, se um tem liberdade para desenvolver a atividade do ensino, o outro tem liberdade para aprender. E essa liberdade lhe dá o direito, inclusive, de questionar. Espera aí, Casalberto. Você está dizendo que aluno pode questionar o ensino? Eu vou dizer mais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, garante ao aluno o direito de questionar os critérios avaliativos utilizados por seus professores. Meus caros, é evidente que eu estou mexendo num assunto que normalmente causa polêmica. O professor, então, ele pode ser questionado em relação ao critério que ele está utilizando? Sim, ele pode. O aluno tem esse direito. Mas, entender esse direito significa também entender uma mudança de paradigmas, tanto na questão educacional, quanto na própria dimensão do tratamento dispensado pela sociedade brasileira a crianças e adolescentes. Vocês se recordam que eu disse que, na década de 50, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos da Criança? Eu disse isso na nossa aula de ontem. Toquei nesse ponto quando nós iniciamos o programa de hoje. Pensar na mudança de paradigmas em relação à proteção integral de crianças e adolescentes, significa também entender que houve uma mudança nessa política social brasileira. Isso significa que, para efeito da atividade educacional, profissionais da educação tiveram o desafio de ressignificarem o seu papel na sala de aula. O que antes era algo impensável, um aluno questionando o critério do professor, hoje desafia o professor, quando vai formular uma prova, previamente pensar no critério que ele vai estabelecer na correção. Quais serão as referências que ele vai adotar para efeito de pontuação? Qual a dosimetria que ele vai utilizar para fixar o valor final da resposta do aluno? Isso desafia que o profissional da educação tenha que ter uma preocupação muito maior na elaboração das suas questões, na elaboração das suas aulas, um compromisso muito maior no desenvolvimento da atividade em sala de aula. Um compromisso em relação à aplicação dos conteúdos programáticos ao tempo correto. É um grande desafio no dia a dia dos profissionais da educação. Vejam, por exemplo, outro princípio assegurado ao ensino. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nós vamos ver essa coexistência com mais clareza na lei de diretrizes e bases, mas o princípio está assegurado na Constituição. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas também nos abre uma perspectiva ampliada de concepções, de modelos que podem ser empregados para o desenvolvimento da atividade de educação escolar. Em outras palavras, você, pai, você, mãe, pode escolher a escola que melhor atenda às suas expectativas como ser humano na formação do seu filho. Era sobre esse ponto que eu conversava na aula de ontem, quando dei o exemplo, por exemplo, daquela ação judicial que envolveu o caso da numerologia. Naquele caso, havia uma expectativa que determinado conteúdo não fosse trabalhado por convicção religiosa. Nem sei, confesso, se eu ontem toquei nesse ponto. Mas isso é um exemplo que se presta para você refletir. Que escola que eu quero para o meu filho? Eu quero uma escola religiosa ou eu quero uma escola laica? Que modelo educacional? Um modelo tradicional? Uma linha construtivista? O que é que, na realidade, vai me demandar? Há uma coexistência harmoniosa de possibilidade de desenvolvimento da atividade educacional. Compete a você, pai, a você, mãe, conhecê-las e buscar identificar qual delas melhor vai dar tratamento aos seus anseios na educação escolar do seu filho. Voltando aos princípios, o inciso 4 estabelece gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O inciso 5º valorização dos profissionais da educação escolar garantidos, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aos das redes públicas. Mas é bem verdade que muitas instituições de ensino, especialmente no ensino superior, hoje já adotam como critério o processo seletivo para o ingresso dos seus profissionais. Eu mesmo tenho tido a oportunidade de participar, ao longo da minha vida profissional, de algumas bancas em que professores são selecionados a partir da apresentação, não apenas dos seus currículos, mas também de uma prova de aula, com outros professores participando do lugar da banca, examinando aquele que pretende ingressar na sala de aula. No inciso 6, temos gestão democrática do ensino público, na forma da lei. No 7, garantia de padrão de qualidade. E a questão da garantia de padrão de qualidade é uma questão que deve estar sempre como objeto de preocupação por parte das instituições de ensino e também por parte das famílias. Afinal, se nós pensarmos num modelo de educação desenvolvido pela escola pública, a escola pública não pode ser sinônimo de educação de baixa qualidade. Vamos pensar um pouco nesses contrastes? Quando nós estamos falando de educação básica, portanto falando de creche, pré-escola, de ensino fundamental e de ensino médio, a classe média, em regra, não deseja matricular seus filhos na escola pública. Ela vai procurar a escola particular, porque ela tem uma expectativa que a escola particular vai fazer uma preparação melhor desse aluno para o momento do ingresso no ensino superior. Não é um contraste? Se nós pensarmos que o ensino superior, até tão pouco tempo atrás, contemplava o preenchimento das vagas, majoritariamente, com alunos que eram oriundos de instituições particulares de ensino, na minha percepção, pelo menos, em boa hora, foram adotadas providências e políticas públicas no sentido de incrementar a participação de alunos oriundos da escola pública. E essas políticas sociais, muitas vezes, não são percebidas como melhoria efetiva para uma democratização do acesso ao ensino superior. Pensar em qualidade na educação, portanto, não pode ficar exclusivamente no plano do discurso. No plano do discurso, em que nós vamos pensar na qualidade de acordo com a nossa conveniência particular. É preciso pensar na qualidade da escola pública, que muitas vezes desejamos para nossos filhos da classe média, também para a educação básica. E essa é uma reflexão importante, porque muitas vezes não pensamos na escola pública como um compromisso que é de toda a sociedade. Essa escola pública de qualidade, que é um grande desafio dos nossos governantes, ela guarda uma realidade diretamente proporcional à sociedade que nós todos desejamos. Porque quando estamos vendo lá na Constituição brasileira a noção de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação, quando estamos falando em redução das desigualdades sociais e regionais, temos que entender que somente por intermédio de uma educação de qualidade, vamos mudar a própria sociedade. Existem estudos que demonstram que cada ano de escolaridade, adquirido na idade certa pelo indivíduo, acrescentam em faixa de 10% no seu salário na fase adulta. Pensar, portanto, em educação, significa pensar em redução da pobreza, significa em tirar pessoas debaixo da linha da miséria. Esse é um compromisso que tem que ser de toda a sociedade, pelo menos na modesta opinião desse professor que vos fala. Vamos agora ao último inciso previsto na Constituição, lá no artigo 206. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Estamos aqui pensando na qualidade do salário que o profissional da educação também precisa ter assegurado. Eu gosto de lembrar que, outrora, nesse país, as esposas dos nossos presidentes eram professoras. Houve um tempo em que ser professor significava estar em alta posição em nossa sociedade. Havia um reconhecimento das pessoas, era um tempo que se cantava que saudades da professorinha que me ensinou o Beabá. Hoje ninguém canta mais nada para homenagear os professores. Os professores estão sempre alijados de um plano de carreira, de um plano salarial que lhes permita uma dedicação com dignidade ao magistério, que eles possam ter tranquilidade. Quantos profissionais da educação hoje são acometidos da síndrome de Bourneau, que é uma síndrome que leva ao esgotamento físico e mental desses profissionais no dia a dia das instituições de ensino. Meus caros, esse tema educação é um tema por demais instigante. A gente poderia ficar aqui refletindo e trabalhando várias outras questões, mas é hora da gente dar voz aos nossos telespectadores. Vamos escutar mais uma pergunta? Olá, professor. Meu nome é Sofia Porto e eu gostaria de saber qual a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Muito bem. Essa pergunta, que é muito importante, a gente já tocou aqui em alguns momentos diferentes do programa. É a Lei 9394 do ano de 1996, a chamada Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já, já vamos falar um pouco mais dela. antes, porém, eu queria chamar a atenção de vocês, telespectadores, para mais alguns pontos relacionados à nossa Constituição brasileira. Vejamos, por favor, algumas questões que necessitam a nossa atenção especial. Vamos, primeiro, falar um pouquinho do artigo 207 da Constituição que trata das universidades. É importante destacar em relação ao ensino superior esse ponto. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Bem, ensino, pesquisa e extensão. O que cada uma dessas atividades quer dizer? Quando estamos pensando em ensino, estamos pensando na capacitação profissional, a formação de bachareis e licenciados, os nossos profissionais. A pesquisa é um meio de gerar conhecimento, atividade desenvolvida pelos docentes nas instituições. Insere-se também no campo da pesquisa a criação de novas tecnologias. E, por fim, a atividade de extensão que envolve a aplicação desses conhecimentos no meio social. É a interação entre os alunos, os docentes, no meio em que a instituição de ensino está inserida. É a volta da educação com um olhar direcionado para a própria sociedade. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito ao artigo 208 da Constituição. No artigo 208 temos a noção de educação como dever do Estado efetivada por uma série de garantias. E a importância dessa abordagem é muito grande. Vamos lá. O dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Asegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil em creche pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vejamos o papel da iniciativa privada que foi reservado pelo nosso legislador constituinte. No artigo 209 da Constituição temos que o ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Essa autorização que fala a Constituição ela não deve ser entendida como uma opção discricionária do poder público para dizer se esta ou aquela pode abrir uma escola. Essa ou aquela pessoa que tem essa intenção pode ou não abrir uma escola. Desde que atendidas as obrigações criadas pela lei qualquer um pode pretender investir no setor educacional e abrir uma instituição de ensino. Evidente que muitas pessoas criticam essa possibilidade mas essa é a realidade vigente no cenário educacional brasileiro. Pensar nessa realidade significa entender a coexistência de escolas públicas e privadas ambas com o compromisso da prestação do ensino com qualidade. ambas com a possibilidade de fiscalização por toda a sociedade. Bem queria chamar atenção também ao artigo 211 da Constituição. Ele vincula à União os Estados e os Municípios ao dever de educar devendo os Municípios priorizar a educação infantil e o ensino fundamental enquanto os Estados e a União devem priorizar o ensino fundamental e o ensino médio. Esse é o nosso recorte em relação aos sistemas de ensino. Outro ponto importante diz respeito ao Plano Nacional de Educação previsto no artigo 214 da nossa Carta Política. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes objetivos metas e estratégias de implementação para segurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a erradicação do analfabetismo universalização do atendimento escolar melhoria da qualidade do ensino formação para o trabalho promoção humanística científica e tecnológica do país estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto vejam meus caros que esse recorte constitucional nos dá uma visão ampliada de como está estruturada a educação no nosso país a pergunta que havia sido feita pelo nosso telespectador guarda relação com a lei regente relacionada à educação como eu disse essa lei é a lei 9394 de 1996 a chamada lei de diretriz e base da educação nacional aqui chama atenção para o fato que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores o artigo 29 da LDB trata da educação infantil primeira etapa da educação básica e ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos em seus aspectos físico psicológico intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade veja que coisa interessante quando estamos falando da educação infantil a lei diz que ela vai complementar a ação da família e da comunidade caros telespectadores nessa hora é importante a gente deixar bem claro que a família tem especial relevância nessa primeira etapa da vida de educação dessa criança significa dizer que quando nós estamos pensando em terra idade quando a criança muitas vezes está ali com ano ano e meio de idade que você pai que você mãe se faz aquelas primeiras perguntas com que idade eu coloco meu filho na escola será que eu devo esperar ele ele aprender a falar dizer as primeiras palavras será que ele vai chegar em casa vai conseguir expressar se ele foi maltratado na escola quantos dos nossos telespectadores já não passaram por dúvidas assim quantas pessoas tem hoje nesse momento em que nós estamos no ar essa dúvida são questões que fazem parte da escolha de diversas famílias e nós do lugar do direito podemos fazer algumas reflexões que podem ajudar a você a decidir esse momento o que é primeiro importante você entender que hoje a educação infantil ela é sob o ponto de vista doutrinário das reflexões dos profissionais da educação da área da saúde e também do próprio direito uma etapa fundamental na vida do indivíduo é na educação infantil que essa criança vai começar a ter a sua primeira noção num espaço social do que pode fazer em que horário pode fazer quais os combinados que serão validados naquele segmento imagine seu filho sua filha numa sala de aula de educação infantil para alguns pais a atividade que ali vai se desenvolver vai se resumir a passar o tempo a fazer alguns desenhos mas pense um pouquinho naquele momento que essa criança está lá na sala de aula na educação infantil ela vai poder aprender a construir as regras de convivência com os coleguinhas com a professora o dia que pode levar o brinquedo o dia que não pode levar o brinquedo que ele não pode pegar a caneta colorida que ele achou bonitinha e colocar no seu estojo e levar para casa é você papai mamãe que tem que abrir todo dia o material do seu filho e ver se ele não levou por engano mas o que acontece no dia a dia das instituições de ensino as vezes as crianças que estão lá na educação infantil pegam por engano ou porque tiveram interesse porque gostaram uma caneta colorida um pequeno objeto um estojinho e levam para casa e aí o que acontece muitos pais não tem tempo para olhar seus filhos muitos pais saem de manhã para o trabalho e querem deixar nas instituições de ensino as crianças até oito da noite pegarem em casa bonitinhas banho tomado colocam a criança já em casa para dormir nem abre a mochilinha e aí vem um bilhete assim dizendo ô pai ô mãe por favor verifique se na mochila do seu filho foi encontrado não pertence assim assado alguns pais se sentem ofendidos se sentem ofendidos porque foram chamados a atenção no sentido de verificar o material escolar do seu filho mas Carlos Alberto qual é a relevância disso que você está falando nós estamos falando de crianças de tem a idade dois aninhos três aninhos creche quatro cinco na pré escola beleza essas crianças crescem imagine que agora você está lidando com adolescentes aí um belo dia chegou um comunicado na sua casa olha o celular foi furtado na escola aí você pega o contrato está lá escrito que não pode levar celular que não pode levar nenhum material que é estranho ao material escolar está escrito que a instituição de ensino não se responsabiliza por objetos de valor ou de recorte afetivo mas nessa hora você pai você mãe que estava lá na educação infantil achando que não precisava trabalhar a questão do limite do que podia do que não podia na escola e que lá na escolinha na creche era só fazer desenhozinho perdeu o timing da importância daquele momento na formação e do seu dever previsto na LDB de complementar não mas de ser precedente a atividade que vai ser desenvolvida na escola ou seja esse primeiro momento de dizer o que é certo o que é errado dos valores é em casa aquilo que antigamente se dizia assim educação vem de berço é lá no berço que a gente começa a escolher se quando a criança jogar o objeto no chão a gente vai atender a pirraça ou a gente vai também começar a construir com ela a noção de que ela não pode fazer o que quer a qualquer tempo queridos estamos quase no finalzinho desse bloco queria chamar a atenção de vocês antes de encerrar dois pontos ainda importantes um relacionado ao ensino fundamental que é obrigatório com duração de nove anos gratuito na escola pública iniciando aos seis anos de idade e tendo como objetivo a formação básica do cidadão esse ensino fundamental ele vai ter vários objetivos o desenvolvimento da capacidade de aprender tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura da escrita do cálculo a compreensão do ambiente natural e social do sistema político da tecnologia das artes dos valores em que se fundamenta a sociedade o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimentos habilidades e a formação de atitudes e valores o fortalecimento dos vínculos da família dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social o ensino médio é a etapa final da educação básica com duração mínima de três anos ele vai ter as seguintes finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental criando assim possibilidade de dar continuidade aos estudos a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento de autonomia intelectual e do pensamento crítico ou seja não estamos mais pensando num aluno meramente reprodutor de conhecimento como num modelo de educação bancária em que o aluno recebia a informação e tinha que repetir tal qual não queremos ir adiante esse aluno em cada etapa do ensino ele está sendo direcionado a um desenvolvimento crítico esse é um grande desafio que nós temos no dia a dia das instituições de ensino e também do lugar de paz em como lidar com esse novo filho sujeito de direitos questionador enfim para finalizar a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina bem com esses três pontos educação infantil ensino fundamental ensino médio nós demos conta do eixo da educação básica como eu disse no ensino superior nós vamos ter aí a possibilidade de caminhar para os cursos de bacharelado licenciaturas e num segundo momento para a pós-graduação lato senso aquela que se pretende a especialização e a pós-graduação o estrito senso para os cursos de mestrado e doutorado isso especialmente para aqueles que tem o desejo de dar sequência aos estudos visando também a vida acadêmica meus caros estamos chegando a mais um momento muito importante do nosso programa é aquele momento da gente escutar as perguntas dos nossos telespectadores vamos ver a próxima Oi professor meu nome é Marco Antônio eu gostaria de saber qual a sua percepção sobre as relações travadas entre as famílias e as escolas Marco Antônio essa sua pergunta de alguma maneira a gente aqui já tentou ir abordando aos poucos na minha percepção essa relação entre as famílias e as instituições de ensino elas tem passado por um processo de mudança muito significativo eu gosto sempre de fazer referência a alguns marcos que aconteceram nas relações das instituições de ensino um deles para aqueles que já passaram dos 30 anos ou mais um pouquinho ali no final do governo Sarney quando nós tínhamos uma época de tabelamento dos preços a época dos chamados fiscais da Sunab aquela foi uma época em que havia muito conflito por parte das famílias instituições de ensino e havia também a possibilidade do ingresso de ações visando especialmente onde houvesse associações de pais visando o questionamento do valor cobrado pelas instituições particulares de ensino por que eu gosto de chamar atenção para esse fato que me parece um importante momento histórico do país porque quando nós falamos da instituição pública a questão pagamento ela nem é cogitada mas nós temos uma parcela significativa da população brasileira que tem na escola particular o seu caminho de escolha e essa parcela significativa quando entra em conflito com a questão do pagamento reverbera nos meios de comunicação então isso chega na imprensa escrita na imprensa falada na televisada enfim em todos os meios e o que nós temos o esgarçamento de uma relação que antes de tudo era para ser uma relação de confiança eu escolhi a escola do meu filho para educá-lo em parceria com o que eu acredito mas há um assunto que nos põe em oposição que é a questão do pagamento bem outro ponto que me parece importante e que essa questão do pagamento foi aos poucos sendo vencida inicialmente ali no governo Itamar Franco com uma série de medidas provisórias e depois com a lei 9870 de 99 se não me falha a memória que fixou então o critério da anuidade escolar e da semestralidade escolar fixando os parâmetros para fixação do preço vencida essa etapa que tomou alguns anos da vida da gente eu posso me permitir levá-los de novo ao ano de 1988 que é o ano da nova constituição que como eu já chamei atenção aqui estamos chegando a celebração dos seus 25 anos esse é um ponto muito importante porque muda o paradigma em relação a própria sociedade como um todo esse novo estado que nasce em 1988 com a nova carta política que agora celebra esses 25 anos ele é um estado que vai ter novos princípios ali colocados o princípio da proteção ao consumidor da proteção integral à criança ou adolescente esses dois associados ao tema educação fazem uma grande reviravolta no nosso dia a dia e essa mudança fica mais clara a partir do ano de 1990 com as leis super conhecidas de todos o estatuto da criança e do adolescente e o código de defesa do consumidor a partir da edição dessas leis muitos outros conflitos passaram a acontecer bem mas nós não vamos falar de conflito hoje porque nosso segundo encontro está chegando ao fim e é hora então de agradecer mais uma vez a você telespectador do saber direito e dizer que vamos no nosso terceiro encontro na nossa terceira aula tratar do tema a judicialização da educação eu espero tê-los conosco mais uma vez ok? muito obrigado e até amanhã tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri